Por volta das 11 horas da noite de quarta-feira, um jovem caminhava pela rua Harrison José Borges e foi abordado por dois elementos. Um deles desferiu um soco no seu rosto e lhe tomou o celular. Então, a vítima fez contato com o 190, onde foi repassado que ele teria sido roubado. Nós entramos em contato com a vítima e ele tinha sido roubado e repassou as vestimentas dos possíveis assaltantes. Em patrulhamento na região, próximo ao Colégio da Vila Europeia, nós abordamos dois adolescentes. Os suspeitos são dois adolescentes de 15 e 16 anos de idade, que foram capturados e estavam de posse do celular da vítima no bolso. Os adolescentes foram encaminhados, juntamente com o produto do roubo, até a delegacia de Campo Mourão. Agora eles vão se encaminhar juntamente com as janitoras para a 16ª SDP. E de lá vai ser, eles vão tomar as devidas providências. E eles foram reconhecidos pela vítima? Sim, eles foram reconhecidos.